É esse ponto aí de desmanche de motocicleta que a polícia conseguiu desarticular. Aonde era isso mesmo? Na Cidade União. Interior aqui do Piauí, né? Cidade União. Eles tinham a meta, a dupla, de roubar entre 3 e 5 motocicletas por semana. Eita! Exatamente. Um usava tornozeleira eletrônica. A polícia conseguiu chegar nesse desmanche de motocicletas e, com um detalhe, o celular de um deles estava lá uma cartela de clientes comprando peças de motocicletas roubadas que estavam aí nesse desmanche de motocicletas. Imagina, né, Eli? O cidadão compra uma moto com tanto sacrifício. E aí o rapaz, esse bando, esses dois criminosos vão lá, desmancham a moto do rapaz e vendem no mercado, esse mercado aí que realmente deixa o cidadão a ver navios. Essa aqui é a realidade. Então, tá aqui, olha. Usando o turnozeleira, na Cidade União, os dois são responsáveis aí, de acordo com a Polícia Militar, por esses desmanches de motocicletas e roubos. O que você tem a dizer a respeito dessas motos aí? O que você tem a dizer? Tem passagem pela polícia? Olha, os dois aqui. O que você tem a dizer a respeito dessas motos aí? Então, tá aqui, portanto, policiais militares da Cidade de União, por essa tarde. Comandante, informações de que esses dois estavam realizando assaltos e também desmanches de motocicletas na Cidade de União. É, esses dois elementos aí são bastante conhecidos aqui, para a população de União, como ladrões de moto, motocicletas. E aqui é o conhecimento do 26º Batalhão, sob o comando do tenente coronel Marco Lima e do comandante Marjorie Antônio. E hoje o comandante policialmente é o sargento Araújo. E estão trabalhando juntamente, juntamente com a sua tropa, para podermos dar uma resposta de imediato para a sociedade de União. Esses elementos já conhecidos, como já comentei, estavam em uma moto roubada. Pegamos o Ariel, que é da zona rural, e outro chamado Kennedy, vulgo Zé Bebeu, na sua casa, dentro de União. E lá encontramos outras motos lá, só um chassi, motor, já desmanchada. Então, de quantas motos o senhor acredita que eles roubaram e também desmancham? Estão roubando cerca de três motos por semana. Três motos por semana? É, isso. Recuperamos duas, infelizmente a outra já fica um pouco mais complicada, mas sempre a gente demorava de se encontrar, mas sempre a gente encontra elas. E agora, estamos aqui com três motos, duas desmanchadas e a outra já de outras peças, já colocada em outras peças. O chassi de uma, o motor de outra, a caranagem de outra moto. O que chama a atenção é de que um deles está usando tornozeleira eletrônica, né? Pois é, isso aí é, eles tiram a tornozeleira, botam a tornozeleira, descarregam, carregam na hora quando querem. Aí fica complicado dessa maneira. Esse, o Ariel, foi perto da semana passada, com a mesma prática, com a moto roubada, saiu infelizmente na audiência de custódia. E o outro de tornozeleira, né? O CPDU. Mas estamos aí, estamos batendo aí, junturamente, incansavelmente, e vamos dar uma resposta mais rápida possível para a sociedade, como estamos fazendo, né? Os dois já foram presos. Semana passada, um deles aí já tinha sido preso pelas mesmas práticas ali. Reincidente, né? Reincidente, o outro usando tornozeleira eletrônica. E aí saíram, foram para a audiência de custódia, e hoje, estou participando nesse exato momento, de uma audiência de custódia em Teresina, deve sair para almoçar em casa, lá em União, a galinha caipira. Essa que é a realidade. Ou você quer que eu diga o quê? Você quer que eu minta, né? Você quer que eu minta? Que eles não vão comer uma galinha caipira? É, velho. Daqui a pouco, lá em União? A ciência, ainda vai pedir para um amigo ainda, dá uma carona ainda para eles. Que o José Jeová, diz que acha que o Adriel estava falando, era dos bairros mais humildes. Que a partir das 10 da noite, não tem mais um bar.